Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vi a notícia agora, né, que da pesquisa sobre o estupro e que 70%, mais de 68% falaram que reafirmaram a afirmação que as mulheres que mostram o corpo, elas merecem ser atacadas, estupradas, enfim, né, e aí hoje descobri que houve um erro, né, na realidade não foram 70% das pessoas que concordaram com isso, e sim 26%, 70% é o que não concordaram com essa afirmação, né, então assim, errar é humano, né, quem nunca errou joga a primeira pedra, mas como eu tinha falado, dado a minha opinião, né, embasado na pesquisa, eu vou fazer essa reflexão hoje, né, porque teve esse erro. Mas aí lendo, né, o jornal e também até o site, né, do IPEA, só foi esse item que houve essa troca, os outros itens continuam os mesmos. Contudo, os demais resultados se mantêm, como a concordância de 58,5% dos entrevistados com a ideia de que se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. As conclusões gerais da pesquisa continuam válidas, ensejando o aprofundamento das reflexões e debates da sociedade sobre os seus preconceitos. Pedimos desculpas novamente pelos transtornos causados e registramos nossa solidariedade a todos que se estabilizaram contra a violência e o preconceito em defesa da liberdade e da segurança das mulheres. E foram os pesquisadores, né, que coordenaram o trabalho, a pesquisa, fizeram essa errata. Enfim, lógico que a realidade, ela é imensurável, né, então não tem pesquisa que dá conta, né, da realidade, que ela é super complexa, imensurável, no universo. Por isso, a pesquisa de opinião sempre vai ter uma margem de erro e, lógico, dependendo de como a pesquisa é feita, né, a elaboração das perguntas, a interpretação dos entrevistados, retará vários pontos de vistas que podem levar a uma certa manipulação, um certo grupo. E também tem essa questão, será que o entrevistado, ele está falando o que ele sente, o que ele pensa realmente? Enfim, mesmo que tenha esse erro, eu ainda reafirmo, né, que o Brasil, ele ainda é muito preconceituoso, ele é muito machista ainda. Realmente, é, eu não vou mudar a minha opinião por causa desse erro. E o aprendizado que eu assimilo é o seguinte, de ter um pouco de paciência, né, quando eu leio alguma coisa e refletir mais sobre a notícia. Mas os enganos servem como conhecimento sobre o mundo em que vivemos. Obrigado.